Vou chamar o conjunto dos itens de 23 a 25, tendo em vista que serão liberados em bloco. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, o BECONI, o minuto do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 25 de junho. Primeiro, indago se tem algum interessado, algum diretor em destaque de algum item do bloco, não havendo, submeto a votação do bloco, compreendido os itens de 23 a 25. Eu voto pela aprovação dos itens de 23, 24 e 25. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 23ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.